Vem o sapo, vem a rã Todo mundo preparado pra fazer a confraria Toda rua de Olinda tem saída pra Bahia Onde junta brasileiros só se falem alegria Eu pensei que amei você e seguirei te amando mais Uma fantasia de bruxinha sem vassourinha não se faz Com a linda são lindos dias Na Bahia de meu Deus Do Taos, Marluís ao Seu Eu não esqueço o beijo seu Preparar! Apontar! Torre! Viva! Vem o sapo, vem a rã Vem a cobra, vem a gia Todo mundo preparado pra fazer a confraria Toda rua de Olinda tem saída pra Bahia Onde junta brasileiros só se falem alegria Eu pensei que amei você e seguirei te amando mais Uma fantasia de bruxinha sem vassourinha não se faz Com a linda são lindos dias Na Bahia de meu Deus Do Taos, Marluís ao Seu Eu não esqueço o beijo seu Preparar! Apontar! Apontar! Torre! Vem o sapo! Alegria! 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 Alegria original! Alegria original! A CIDADE NO BRASIL